Fala galera, Nelson Iosef aqui. Mais uma vez o seu canal pra falar sobre perfumes tester, tá certo? É isso aí rapaziada, Nelson Iosef aqui. Hoje o vídeo é bem rápido, até mesmo porque eu tô esperando aí um vídeo bacana aí que vai sair aqui de uns monstros da perfumaria. Eu tô aqui pra te falar sobre o perfume da Lacoste, tá certo? Você que quer adquirir esse perfume aí, você pode estar entrando em contato com a gente, tá certo? E adquirindo esse perfume aí. Logo mais você pode estar adquirindo esse perfume aí com a gente, tá certo? É isso aí galera. A live do meu amigo Júnior Barreiros começou bem na hora que eu tava fazendo esse vídeo. Então, é isso aqui que eu tava falando, é esse perfume aqui, ó. Tá? Você que quer adquirir um perfume desse ou qualquer outro importado, Doce Gabana, esse aqui por exemplo, ó. Você que quer adquirir um perfume assim e não se importa, tá? Não se importa com a caixinha. Eu tenho perfumes na versão tester, tá? O que que é um perfume tester? Eu já expliquei nos outros vídeos. O tester é um perfume que vai numa caixinha branca, que é os perfumes que vai pra ficar no expositor, tá certo? Então, são perfumes originais que vai numa caixinha branca, tá certo? E você consegue ter aí um preço impressionante, tá? Você consegue ter um preço fora do normal, um preço muito, muito bom, tá certo? Então, você aí que quer adquirir um perfume aí, entra no link... no link não. Então, eu vou deixar um número aqui, aqui na descrição do vídeo, você pode tá fazendo o seu pedido aí, tá certo? Se eu já tiver em estoque, eu já mando pra você, tá certo? Qualquer perfume importado, a gente combina um preço legal aí, tá certo? Hoje foi o Lacoste, pra você saber que a gente tem aí, Dulce Gabbana, Mont Blanc e outros aí, tá certo? Qualquer coisa, só chamar a gente aí, tá certo? E pra você que me perguntou aí sobre a hipnose, tá? Sobre as hipnoses, eu vou deixar também no link, eu vou deixar um link aqui do curso de hipnose, tá? O telefone é pros perfumes e o link é pro curso da hipnose, tá certo? Hoje eu não vou falar sobre as notas do perfume, mas eu posso te adiantar que é um perfume bem fresco, tá? Um perfume bem gostoso, bem... ele é um cítrico amadeirado bem gostoso, tá certo? Você vai gostar muito. Pra você que gosta de um perfume suave, um perfume assim que não te sufoca, que não te... num... é... como que eu digo... um perfume fresco, tá? Você que gosta de um perfume assim, naquela vibe de... de ultramale, você que gosta naquela vibe de... um perfume gostoso, agradável, lemale, você vai gostar do Lacoste, tá certo? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Nelson Iosef, partiu! O que é isso aí? 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 Obrigado.